Hoje é dia de vlog que eu sei que vocês gostam, dia de Lilio aqui no canal, a Nelive é minha filhinha Ela tem 10 meses agora e a gente tem uma série de vídeos aqui no canal sobre desenvolvimento dos bebês Junto com o Kinedu, que é um aplicativo maravilhoso pra isso, com muitas atividades, brincadeiras em vídeo Um catálogo imenso de brincadeiras, de artigos e a gente faz os vídeos em parceria com eles aqui E eles me convidaram pra gravar Um Dia na Vida da Nelive, que é o nosso tema de hoje, espero que vocês gostem Eu aproveitei um dia um pouquinho mais movimentado pra vocês verem como que é essa nossa dinâmica aqui em casa Porque sim, temos dias que ficamos aqui, eu e ela, só eu e ela e nada acontece Aliás, muita coisa acontece, mas hoje que é um dia que tem mais gente, que vai ter saídas Eu quero levar vocês pra passar esse dia conosco, pra vocês verem essa dinâmica E se você chegou agora, lembra de se inscrever no canal, dá pra ativar as notificações naquele sininho Pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo Se você tem amiga gravidinha, amiga mamãe, manda esse vídeo também Eu fico muito feliz quando a nossa família vai crescendo, se expandindo Vocês são sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas É a mamãe filmando? Bom dia Como onde quer? Bom dia Quem acorda com a corda toda aqui em casa é a Lilio Ela acorda muito feliz Mamãe tá parecendo um zumbi ainda São nove horas da manhã, mas essa pituca aqui já tá acordada desde as oito e meia Ela tava mamando desde as oito e meia, mais ou menos Eu tô parecendo um zumbi E aí eu arranjo forças pra levantar, porque ela acorda cheia de energia E eu nem sempre Alguém nominou a câmera Papai vai trocar a fralda E mamãe vai tomar banho agora, né filha? Mamãe tá precisando lavar o cabelo Enquanto a mamãe toma banho A gente vai brincar um pouco Lilio vai brincar aqui com o balão Né filha? E com a bola E aí o papai vai fazer o café da manhã Bola! Bola! Esse é balão Mamãe tá cheirosa agora, filha O papai brincou com você? Aham Mas você já fez cocô É! Cocô matinal, gente Faz parte da rotina Acho que o intestino dela é bem reguladinho Toda manhã ela faz cocôzinho Vamos trocar então Bota aqui, pituca Vamos trocar essa fralda Agora vai ser hora do café, é isso mãe? Ih, a gente vai comer néspera hoje, né filha? Ela já tá ali segurando a néspera Néspera de manhã, que gostoso, filha Ela adora Você tá com fome, você mamou tanto Será que você vai comer? Você quer água? Um pouquinho de água Hummm Hummm Que beijinho Tá gostoso, filha Tchau papai Uh, boa manhã néspera Tchau papai Tchau Bom trabalho A gente te ama também Beijo Ela mamou tanto de manhã E a gente levantou um pouco depois Que não rolou um super apetite Aqui não Ela acabou de arrancar o próprio babador Mas é vida que segue, né filha? Espero que no almoço Você coma um pouquinho mais Mas tudo bem Vamos respeitar Não tá com fome Não vamos forçar Liliu comeu Mamãe tá trocada Tô preparando um chazinho pra mim Já vou abrir o Kinedu Porque amanhã é o horário Que ela tá mais receptiva a brincar E eles mesmos falam Pelo aplicativo Que cinco Opa, a chata pronta Cinco minutinhos diários Gente, de estímulos De atividades com o seu bebê Pode fazer muita diferença Pro desenvolvimento dele Então eu busco levar isso bem A risca Ah, Liliu Tá pronta para próximos desafios Primeiras palavras É, temos uma tagarela aqui Eu vou preencher então As novas habilidades dela Pra ele poder me gerar As atividades baseadas No momento atual dela Nos marcos de desenvolvimento dela Ih, tem alguém que quer mamar de novo Gente, ela tá muito esfomeada esses dias Mas bora lá então Enquanto ela mama Eu vou dar uma atençãozinha E já volto aqui O que você quer com esse negócio aí, filha? Ainda não chegou A fase de você usar Isso daí Ainda falta tempo Mas a mamãe vai usar agora Pra preencher seus marcos Lá no Quinedu Vamos lá Responder avaliação Primeiras palavras Diz mamãe vai usar agora Diz mamãe vai usar agora Que emoção Tenta imitar Sim Imita uma sílaba pronunciada por outra pessoa Esses dias ela fez isso com a Lívia Diz uma mais palavras Não, ainda não Vamos salvar esse daqui Salvar e ir pra próxima Preencher área linguística Sócio-afetiva Tá preenchido Cognitivo Área física É super legal Porque você ganha, gente Uma perspectiva Ah, essa daqui precisa responder De como que é o desenvolvimento O que vai acontecer O que tá por trás Como que você pode ajudar Seu bebê Para uma bola Rolando com suas mãos Isso Sim, completado Ela chuta a bolinha já Muito bonitinha Então aqui Marcamos também Vamos ver as atividades Que ele vai me gerar Baseadas Nesses marcos Atuais dela Me deu a atividade Dos papéis Vamos ver então Como que ela é Neste vídeo Nós vamos aprender A realizar a atividade Papéis Que tem como objetivo Exercitar a coordenação Motora fina Do seu bebê A área de desenvolvimento Que estaremos trabalhando É a área física Mais especificamente A estimulação motora Para realizar esta atividade Você vai precisar De um caderno Ou folhas de papel E também de giz de cera Ai que legal filha Você não fez o giz de cera Para que ele possa dobrar Rasgar Riscar Folhear as páginas E desenhar Com o giz de cera Que legal filha Deixe brincar E explorar os papéis A vontade E mostra a ele Como usar o giz de cera Vamos hoje brincar Com o caderno Meu amor Vamos brincar Com o caderno Vamos folhar O caderno E vamos usar O lápis de cor Você nunca usou O lápis de cor Vamos abrir Vamos abrir Isso filha Muito bem Você quer virar Uma página Assim ó Gostou De virar A página A verdade é que eu esqueci Completamente do meu chá Essa cena se repete Diariamente E daqui a pouco Vai chegar a hora Da soneca dela Da manhã E é quando eu de fato Não filha Assim não Não Ela está tentando comer O giz de cera Por isso que é bom As atividades serem acompanhadas Ela vai tirar a soneca Da manhã daqui a pouco E aí sim Que eu vou tomar meu chá Começar a trabalhar Abrir o computador Fazer o que tem que fazer Deixar umas roupinhas dela De molho ontem Que a fralda vazou E estamos aqui então Mais um pouquinho De brincadeira filha Parei tudo Tia Lívia Pra te dar bom dia Oi Tia Lívia A gente trabalha Dá um pouco de colo Brinca Se diverte A gente tenta conciliar tudo Né filha Né Neném Neném Ai meu Deus Olha aqui ó Neném Neném Filha Neném Neném Tia Lívia Tudo bem? Vai passear com a Juju No mercado Né filha Você ama a Juju Também Mas as vezes Ela não gosta muito De carrinho Mas vamos ver Porque ela vai dormir Enquanto o Liliu Não sabe gravar os vlogs Por ela mesma A gente explica O que aconteceu A Ju trabalha Com a minha família Há muitos anos E o dia que ela está Aqui em casa É salvação total O Rani A Lívia A Michele Que trabalham comigo Também são super Minha rede de apoio Minha mãe E a gente sente Como eu trabalho em casa As vezes ela está me olhando Ela quer cola Ela precisa de mim Eu estou trabalhando Ela me vê ali E daí eu não consigo Necessariamente dar atenção Que ela está pedindo As vezes é meio frustrante Para mim E para ela Então nessas horas Que eu vou gravar um vídeo A Ju vai até o mercado Dar uma voltinha com ela Ela vai voltar dormindo Que eu já conheço E eu vou conseguir Otimizar daqui também E ela saiu super feliz Ansiedade da separação Foi um tema Que a gente já gravou aqui Com o Kinedu Então a gente sempre Trabalhou muito bem Isso nela De dar tchau De não esconder Que eu estou saindo Ou que ela vai sair E a gente vê O quanto que isso ajudou A gente pode deixar O link aqui embaixo Também tem link Para você conhecer o Kinedu Baixar o aplicativo Porque realmente Ele me ajuda muito Gente Bom, conseguimos gravar Dois vídeos Já adiantei aqui Minhas coisas Fiz stories Esqueci totalmente Do balde Com a roupa dela De molho Então eu vou levar Aqui para a área de serviço E já já A Ju deve estar voltando Com ela Ela deve estar dormindo Já chegou a hora Do almoço Eu vou descongelar A comidinha dela Que a gente deixa Aqui no freezer Para deixar tudo no esquema Porque eu vou sair Tenho hoje Encontro com as mamães De um grupo Porque eu faço parte A gente se vê Tenta se ver Uma vez por mês E eu não abro mão Gente Eu não consegui No último encontro Mas é hoje Que vai dar certo E Lilio vai junto Para brincar Com as outras bebês Bom, esqueminha De deixar as comidas No potinho Assim ajuda bastante Então ou eu preparo E já congelo Ou quando a Ju vem A gente esquematiza isso Porque tem que aproveitar Toda ajuda é bem-vinda Então vamos deixar aqui Já descongelando Depois eu ponho na panela E está tudo pronto Filha Está pegando fora Ela já está dormindo, né? Está dormindo Aí o agro do elevador acordou Olha a paçoca Ela quer a paçoca Não, não dá Não, é verdade O elevador fala Não, não dá Até eu acordo Ai, filha A paçoquinha Cuidado com o raminho dela É isso Você vai dar oi para a paçoca? Oi, tu Oi, tu Oi, tu O que foi isso, filha? A gente assusta Ela assusta Oh, meu amor Está tudo bem Vem aqui Está tudo bem Foi só um susto Alguma coisa caiu Eu sempre canto para ela E a gente vai conversando ao longo do dia Sobre o que a gente vai fazer Então vamos lá Filha, vamos comer arroz integral Com feijãozinho Ai, que fome Que gostoso Hum, adoro feijão preto Que delícia O negócio dela é autonomia Ela gosta de pegar a comida com a mão E quando a gente tem um pouquinho de tempo A gente investe nisso Que é bom para eles também, né? É, filha Está com um pouco de feijão ainda aí, né? Mas a gente vai ter que lavar de novo essa mãozinha Deixa eu ver Faltam três dedinhos, filha Só mais um pouquinho Só não olha muito Porque às vezes a unha voa, né? Isso, olha para o outro lado Vamos juntar as unhas que estão caindo aqui, ó Cadê? A gente passa o aspirador depois, certo? Quem aprendeu a gargalhar ontem Vamos gargalhar todo mundo Ela me dá um olé, né, na hora de trocar Gente, volta aqui, Pituca Volta, amor Vem aqui Vamos passear? Vamos passear? Vamos ver seus amigos Tchau, gatinha Por que você está chorando? Tchau Agora é contigo Beijo Beijo Tem alguém que não gosta de andar de carro aqui Fica muito chateada Mas é por um bom motivo, né, filha? Uuuuh Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Quem foi que brincou muito? Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos fazer a foto das mamães agora reunidas Chegamos com a vovózinha que estava aqui esperando embaixo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estrelas Michelin para o papá da Lilio Tchau, tchau A casa já fica na penumbra para ela ir desacelerando A gente já fez vídeo aqui sobre rotina, sobre alimentação, sobre o sono do bebê Tchau A gente está ouvindo música aqui E a Lilio está quase nanando Está um pouco difícil de focar Mas agora é hora de nanar Hora da música e antes de nanar E aqui estou eu voltando Quem acompanha o canal sabe que às vezes os vlogs eles terminam alguns dias depois Porque como vocês viram A gente gravou um dia com bastante gente em volta Um dia em que eu consigo pegar a câmera Gravar para vocês esses momentos Mas nem sempre assim Que foi o caso de ontem Na verdade aquele dia o papai Krika ficou com ela Ela dormiu quando eu subi da casa da minha amiga Gente, ela não acordou Ela foi só acordar 5 horas da manhã para mamar Então ela dormiu super, super bem E ontem, por exemplo, foi um dia mais solitário Que a gente ficou aqui em casa Ela tomou vacina Ficou bem enjoadinha Bem chateadinha Dormiu super mal essa noite E foi um prazer imenso ter vocês aqui Mais uma vez nesse vídeo Hoje vai ser um dia que a gente vai ficar bem juntinha Para ver como que ela fica depois da vacina Então a ideia aqui hoje é Nos momentos que ela dorme eu consigo trabalhar E nos outros eu vou dar o máximo de suporte possível E obrigada Kinedu por fazer parte aqui também da nossa história Nos ajudar a cada dia com ideias, atividades, conteúdo super de qualidade De credibilidade Porque o desenvolvimento dos bebês pode fazer toda a diferença no futuro deles E hoje a gente já sente como essas brincadeiras têm nos ajudado Não só na minha parte da criatividade Como para ela, para o desenvolvimento dela 5 minutinhos diários já transformam e muito Eu te vejo no próximo vídeo Um grande beijo no seu coração E obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez E aí